Música Estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia Especial do Dia dos Pais Trazendo hoje o tema, o papel do pai na família No bloco anterior nós falamos muito a respeito dessa liderança que deve ser exercida na família Algo que Deus delegou a todos os pais, a todos os esposos Nesse bloco eu quero falar um pouquinho a respeito de outra questão também muito importante Que é a questão do amor O homem deve amar a sua esposa e os seus filhos A Bíblia diz em Efésios 5,25 Maridos, amai vossa esposa como também Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra Aí talvez você diga assim Mas pastora, se eu casei com essa mulher é porque eu amo essa mulher Mas queridos, vamos pensar bem Se Deus colocou na palavra Maridos, amai a vossa esposa O que é isso? Esse verbo ele está numa situação de uma ordem Amai a vossa esposa Então é sinal de que amar não é tão fácil, não é tão natural assim não Como a paixão que vem e acaba O amor é algo que deve ser desenvolvido O amor ele não é simplesmente um sentimento Porque quando a gente age por sentimento Tem dias que a gente não está com vontade de amar Tem dias que a gente está com vontade de matar Não é verdade? Mas a Bíblia fala que nós temos que agir pela razão Por aquilo, por princípios Por aquilo que nós devemos fazer E não por aquilo que sentimos vontade de fazer Amar é mais do que sentir algo É decidir doar-se O amor é uma decisão Você precisa decidir amar a sua esposa Afinal de contas ela tem defeitos, né? Assim como eu, assim como qualquer esposa Assim como qualquer ser humano Assim como você também tem defeitos Então amar é uma decisão Se o amor, em especial o amor conjugal Se ele fosse algo tão natural e espontâneo, né? Que você casou e ele vai permanecer ali pro resto da vida Deus não teria necessariamente colocado essa ordem aqui No livro de Efésios, né? Marido, amai a vossa esposa Então querido, você precisa amar essa mulher E amar de que forma, pastora? De qualquer jeito? Do seu jeito? Do jeito do seu pai? Do jeito do seu amigo? Não! A Bíblia diz que você tem que amar a sua esposa Do jeito de Deus Do jeito de Jesus Amar a sua esposa Como Jesus amou a igreja E o que Jesus fez pela igreja? Ele entregou a sua vida para salvá-la Ele a amou de uma forma sacrificial Ele fez sacrifícios por ela Será que você está se sacrificando pela sua esposa? Será que você tem se sacrificado pela vida dos seus filhos? E às vezes esse sacrifício nem é tão difícil assim Às vezes esse sacrifício é tirar um tempo na sua agenda Para dar atenção para a sua esposa Para dar atenção aos seus filhos Muitas vezes isso não é fácil Chegar do trabalho, chegar cansado E querer assistir um jornal E querer deitar, e querer dormir E as crianças querem conversar E as crianças querem pular em cima de você E às vezes você Menino, vai pra lá Mas a Bíblia diz Que você tem que amar a sua esposa A vida dos seus filhos Amar a sua família E isso também está no seu papel Diante de Deus Conforme nos ensina a palavra do Senhor Outra questão interessante a respeito desse amor Que deve ser Não do jeito que você aprende na novela Não do jeito que você aprende com a sociedade Que é corrompida E que jaz no maligno Mas esse amor deve ser feito como Cristo amou a igreja É que em 1 João, no capítulo 4, versículo 19 A Bíblia diz Que nós amamos ao Senhor Porque Ele nos amou primeiro Então tem muito marido Esperando, eu só vou amar essa mulher Quando ela me tratar bem, quando ela mudar Quando ela isso, aquilo, aquilo, outro Se a Bíblia está dizendo pra você, querido Que você tem que amar a sua esposa Como Cristo amou a igreja Você precisa se lembrar Que não foi a igreja que amou a Jesus primeiro Não foi você que amou a Jesus primeiro Não fui eu que amei a Jesus primeiro Ele primeiro me amou E com o seu amor Ele me conquistou Ele me resgatou Ele me perdoou Ele fez isso com você Então, o amor do esposo O amor desse pai de família Ele deve ser assim também Se amar primeiro Conquistar essa pessoa Tem muito homem que pensa assim Eu já conquistei, já casei com ela Os filhos não são conquistados Porque fui eu que fiz e já está aqui Vieram Mas não é assim A sua família precisa ser conquistada por você, pai Conquistada Conquiste o amor Conquiste a admiração Conquiste o respeito da sua família E isso aí Não é na base do cajado Não é na base da imposição Mas é na base de Cristo E qual é essa base? É o amor Porque a Bíblia diz que Deus é amor E é um amor sacrificial Não é aquele amor eros Não é? O amor sexual É o amor de Cristo O amor ágape O amor também tem a ver com a atitude de respeitar E de tratar bem Olha só o que diz na palavra de Deus Maridos Amai a vossa esposa E não trateis ásperamente Pastores que estão na Bíblia Tá querido Olha, nota aí a referência Colossenses capítulo 3 versículo 19 Não só o que estou dizendo É a palavra Então, irmão Para de ser grosso com a tua esposa Para de ser grosso A Bíblia está dizendo aqui Tratar ásperamente É tratar mal É ser grosso É ser estúpido Aí você é o gente boa no seu trabalho Não é? No meio dos seus amigos Você é aquele cara bacana, legal E com a sua esposa? A Bíblia está falando aqui Diretamente, querido E quando nós atentamos Quando nós obedecemos a palavra de Deus Nós só temos a lucrar Nós só temos a ganhar Em obedecermos a palavra do Senhor Nós seremos recompensados Você vai ser recompensado por isso Se você der ouvidos A voz do Senhor nesse dia Deus vai fazer de você Um marido melhor Um pai melhor Um pai abençoado E um pai abençoador Essa questão aqui Ela está falando diretamente A esposa Mas isso pode ser estendido também Aos seus filhos Não sei se você conhece alguém Se você já viu essa cena Às vezes Alguém na igreja Ou alguém numa festa Aí aquele pai chega Pega o filho do outro Joga pra cima Beija, abraça E brinca E nini, nini, nini Aí quando o seu filho Vem pra ver se consegue A mesma coisa Ele é chutado Ele é enxotado dali E como é que fica A cabeça dessa criança? Então, nós não temos que viver De aparência, queridos Nós temos que obedecer a palavra E amar a nossa família O Senhor está dizendo pra você Ele te entregou uma família E isso depois da sua salvação Se você conhece o Senhor A sua família A sua esposa Os seus filhos São o presente mais precioso Que o Senhor te deu Te imagine agora Você pode ter uma casa boa Ter um carro bom Você pode ter dinheiro no banco Ou você pode estar lutando Por tudo isso E talvez até desprezando Aquilo de precioso Que você já tem Que Deus já te deu Gratuitamente Para a tua esposa E os seus filhos Então Para de olhar Para o que tu ainda não tens E valoriza O que Deus já te deu Que está nas tuas mãos Cuida bem desse tesouro Cuida bem da tua esposa Cuida bem dos teus filhos Ame Trate bem Trate com carinho Ah, mas pastor O homem é assim mesmo Meio durão e tal Mas a gente aprende Seja durão com outras pessoas Na sua casa não Seja doce Seja amável E aqui quero destacar Uma figura Que é um exemplo Para todos nós Que é o nosso pastor João das Câmara Que é um homem Que a gente vê na vida dele Essa doçura de Cristo Essa doçura No falar No agir No tratar a sua esposa No tratar os seus filhos No tratar a sua negação E a Bíblia nos ensina Que nós devemos Seguir Que nós devemos Imitar Os bons procedimentos Os bons exemplos Eu estou trazendo Para você aqui Um exemplo maravilhoso Um exemplo de vida De um homem Que cumpre A palavra de Deus Amém, querido? Vamos nos esforçar Por isso Faça isso Deus vai honrar você E a sua família Também vai honrar você Vamos em frente Tem uma outra versão Que diz assim Marido Ame a sua esposa E não seja grosseiro com ela Está na nova linguagem De hoje O apóstolo Pedro Ensinou sobre a atitude De consideração e honra Que o marido deve ter Para com a sua esposa Aqui em 1 Pedro 3, 7 Diz assim Maridos Vós igualmente Vive a vida Como um do lar Com discernimento E tendo consideração Para com a vossa mulher Como parte Mais frágil Tratai-a com dignidade Porque sois justamente Herdeiros da mesma Graça de vida Para que se não Interrompam As vossas orações Você sabia disso? E se você tratar mal A sua esposa Se você tratar mal A sua família Deus não vai ouvir A sua oração É uma verdade Está em 1 Pedro No capítulo 3 Versículo 7 Então Trate ela com dignidade Quantos esposos Chamam a mulher De burra De imprestável De coisas desse tipo Por mais que ela tenha errado Se você não tiver Um elogio para dizer Fique calado querido Interceda pela sua esposa Ah pastora Mas porque a senhora Não conhece essa bênção Interceda por ela Você tem autoridade De Deus E essa autoridade É uma unção Uma graça Sobre a sua vida Você intercede por ela Quantas vezes Você já orou Pela sua esposa Quantas vezes Você já jejuou Por ela Pela vida Dos seus filhos Muitos pais Hoje Jejuam E oram Pelos seus filhos Porque se distanciaram Dos caminhos do Senhor Porque não estão Levando uma vida digna Mas eu quero dizer Para você Que esse cuidado Essa intercessão Esse cuidado espiritual Ele deve acontecer Sempre Não espera o teu filho Se desviar Para você interceder E ensinar a palavra Para ele Não espera o teu filho Fazer 12 anos Para você pegar a Bíblia E sentar com teu filho E ensinar Ah não Pastor Não A partir de quando Eu tenho que fazer Desde quando Estiver na barriga Sua esposa está grávida Coloca tua mão ali Começa a conversar Com teu bebê Dizer que você ama Essa criança Dizer que essa criança É bem vinda Dizer que essa criança É herança do Senhor É semente bendita Do Senhor Querido pai A tua palavra Tem poder A tua palavra Tem poder Porque Deus Delegou sobre você Essa autoridade Então Começa a abençoar Ah mas pastora Eu não fiz isso Quando o meu filho Estava sendo gerado Já está com 5 anos Corre Que ainda dá tempo A Bíblia diz Ensina a criança No caminho Que deve andar Então querido É desde sempre É desde já Se você não fez antes Se você já tem seus filhos Corre E faz agora Se eles já são adultos Você vai fazer E você vai precisar Contar muito Com a ajuda do Senhor Mas se eles são pequenos Corre que dá tempo E você pode Construir uma pessoa Eu uma vez Estudando a respeito disso Eu li que na cultura judaica Eles encaram A tarefa De criar os filhos Como uma tarefa Sagrada De construir um ser humano Olha que coisa interessante Gente Né Quantas pessoas Quantos pais Assim Eu não sei o que o meu filho vai ser Eu não sei o que vai dar Você pode definir O que vai dar Como pastora Você pode definir Da mesma forma Como você define Como vai ser a sua casa Se você colocar Material de primeira Vai ser uma construção De primeira Se você coloca Material de terceira Material que não é bom Não é seguro Sua casa vai ficar meio Né Os teus filhos Da mesma forma Se hoje Você Incultir Na mente deles A palavra do Senhor Se você liberar Palavras de bênção E não de maldição Sobre a vida deles Você vai ver O que Deus vai fazer E Deus vai prosperar A vida Dos teus filhos Deus vai prosperar A tua descendência E Deus vai te abençoar Poderosamente Aleluia Que palavra maravilhosa Não é Precisamos nos arrepender Diante de Deus Quando não amamos A nossa família Assim como Cristo amou A igreja Talvez as coisas Não estejam dando certo Para você Eu convido você Hoje Para fazer uma reflexão A Bíblia diz Que de Deus Ninguém zomba Aquilo que o homem Semear Isso também Ele vai colher Isso ele Sei parar Então Qual está sendo Hoje a tua colheita Ela está boa Está abençoadora Ou o que você está colhendo Você não está gostando Se você não está gostando Da sua colheita hoje Pare de plantar A mesma coisa Mude a sua semente Talvez hoje A sua esposa E os seus filhos Não te tratem Com carinho Não festejam A tua chegada em casa Por que será? Você já parou Para pensar? Muda a tua semente Irmão Passa a chegar em casa Trazer alguma coisa Né? Por mais que não seja Algo caro Não precisa ser caro Mas algo que mostre Que demonstre Para os seus filhos E para a sua esposa Que eles são importantes Para você E você os ama E você vai ver Que pouco a pouco Essa situação Vai mudar E Deus vai trazer de volta O amor A admiração O respeito por você E os teus filhos E a tua esposa Vão comemorar Quando você estiver em casa Eles vão se alegrar Por causa da sua vida Porque foi Foi isso que Deus Planejou Quando ele criou O casamento Quando ele criou A família O homem também Ele deve ser O provedor Da sua esposa E de toda a sua casa Outro dever importante Dos maridos Está relacionado Ao quesito De provisão Olha só o que a Bíblia diz Efésios capítulo 5 Versículos 28 a 30 Assim também Assim também os maridos Devem amar a sua mulher Como o próprio corpo Quem ama a esposa E a si mesmo E a si mesmo se ama Porque ninguém jamais odiou A própria carne Antes a alimenta E dela cuida Então irmão Tem que alimentar A tua esposa E seus filhos E tem que cuidar deles É pastor É verdade Está aqui Efésios capítulo 5 Versículo 28 ao 30 Essa responsabilidade Deus deu a você De ser o provedor Da sua casa E hoje o que mais se vê São homens Que cruzam os braços E a pobre da mulher Trabalha fora Trabalha dentro de casa Jornada dupla Ali direto E ele Né Só que querido Deus orienta você A tomar a posição A restaurar O seu posicionamento Dentro da sua casa Seja o provedor Faça um conserto Com o Senhor Faça um propósito Com Deus Talvez você diga assim Pastor emprego Está difícil Realmente está difícil Mas para Deus Nada é impossível E ainda que você Não volte a ter um emprego Deus pode te dar Uma fonte de renda Deus pode abrir Uma porta para você E você honrar Ao Senhor Com as suas ofertas Com os seus dízimos E honrar ao Senhor Pegando o restante Que sobra Investindo Na vida Da sua família Quantos homens Avarentos Que trabalham Mas não Não Sustentam Toda a casa E ficam esperando Que as esposas Deem um jeito E ficam deixando Que a família Sofra necessidade Porque você está Gastando com outras coisas Isso não é de Deus Isso não é de Deus Não pode acontecer Porque Deus Colocou sobre você Essa função Pastora Minha mulher Trabalha fora É pecado Não Eu também trabalho Se a mulher Trabalha fora Ela pode ajudar Claro que pode Mas a responsabilidade Não é da esposa A responsabilidade É do marido Ah pastora Você é muito antiquada Então você vai falar Isso para a palavra de Deus Porque a palavra de Deus Ela é eterna Pode passar os séculos Pode mudar os anos Pode mudar a cabeça Da sociedade Isso não importa Porque nós vivemos É pelos princípios Da palavra de Deus E não pelo que a mídia ensina E não pelo que a sociedade prega Porque a sociedade está corrompida Querido E todos nós sabemos Muito bem disso Então alimente Cuide Se esforce Faça propósito com Deus Para que você possa fazer o melhor Você tirou essa mulher Da casa dos pais dela Então dê o melhor para ela Agora Em nome de Jesus Seja também o protetor Da sua família E nesse quesito de proteção É a proteção física É a proteção física Alguém mexer Vários homens dizem Mexeu com a minha mulher Eu vi o leão Tá certo Tem que defender mesmo a sua mulher Tem que defender os seus filhos Mas existe uma defesa Que muitas vezes Ela é negligenciada Que é a defesa espiritual Vou dar um exemplo Às vezes Se você não se importar Se você não estiver atento Você está vendo os seus filhos Caminhando para um caminho Que vai dar errado Para um caminho distante De Deus Distante dos princípios Da palavra Mas você Aí depois Menino faz o que quer Menino não respeita Não tem regra em casa Não tem disciplina Você não zela Pela vida espiritual Aí às vezes O menino se desvia Dos caminhos do Senhor E aí você Meu Deus Como foi que isso aconteceu Proteja a sua família Cuide Não só da saúde física Mas da saúde espiritual Da sua esposa E dos seus filhos Talvez você diga assim Pastora Como é difícil ser um pai Não é? Mas eu quero dizer Querido Que você pode E deve contar Com a ajuda do Senhor Com a ajuda do Espírito Santo Aquilo que você não sabe Daquilo que você tem dificuldade O Senhor vai te ajudar Eu quero liberar uma palavra Sobre a tua vida Que Deus vai fazer de você Que está crendo E recebendo essa palavra hoje Deus vai fazer de você Um pai exemplar Um pai bem sucedido Um pai abençoado Um pai que vai deixar um legado Na vida dos seus filhos E os seus filhos vão te amar E vão te admirar tanto Que eles vão dizer assim pra você Pai quando eu crescer Eu vou querer ser igual ao Senhor Que coisa maravilhosa É poder ouvir isso de um pai Ouvir isso de um filho Não é verdade? Eu sou mãe E eu posso imaginar Mas querido Eu quero profetizar Que isso vai acontecer com você E Deus vai endireitar Os caminhos tortos E o Senhor vai te conduzir E vai honrar A tua obediência Porque realmente não é fácil Mas você vai se esforçar E o Senhor vai te abençoar Tremendamente Eu quero então Que você receba Essa palavra no seu coração Que você se alegre Com a sua família Que você abrace Beije os seus filhos A sua esposa Que você tenha aí Um dia dos pais Maravilhoso Com a sua família E com a presença Do Espírito Santo Na sua vida E na sua casa Amém querido Que o Senhor te abençoe Poderosamente A gente vai rapidinho Para o intervalo E daqui a pouquinho A gente vai orar Pelo seu pedido de oração Já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau.